Bem, nas duas últimas semanas o Bruno de Carvalho, já falámos sobre ele várias vezes, deu conferência de imprensa na quinta-feira, precisamente à hora do 5 para a meia-noite, só para nos tentar roubar audiências, claro, isto é verdade. Esta semana nós pensávamos que estávamos safos, mas parece que Jorge Jesus acaba de anunciar que vai fazer uma sessão de esclarecimento. É que vai começar agora mesmo, é para lá que vamos em direto. Boa noite, Mr. Jorge Jesus. Não sei se me está a ouvir. Boa noite, Mr. Jorge Jesus. Ah, boa noite, Sr. Dona Mena. Obrigado por me estar a dar esta oportunidade. Eu marquei esta sessão de esclarecimento precisamente porque uma das perguntas que estarem a fazerem no país é onde é que está Jorge Jesus. E, portanto, eu estou aqui precisamente para explicar. Eu vim para aqui, para este mosteiro, à procura da minha paz interior e vim também à procura das chaves do carro, que eu não sei onde é que as meti-lhe, eu já procurei tudo. E também um bocado para me afastar dos Brunos e dos Inácios, que estarem-me a azucrinarem. Eu aqui estou a encontrar tudo aquilo que eu preciso em termos da minha mente, porque a gente sabe que mentes são porque são. Quem me estarem a ajudar nisso serem os jovens heróis de Shaolin, que é a equipa, os juvenis de Shaolin, que, portanto, serem pessoas que trabalharem muito bem a nível da bola, mas também a nível da parte física e o sistema 4-4-2. E também, ao mesmo tempo, as tartarugas ninja, que me estarem a ajudarem um processo que é ao mesmo tempo da cabeça, mas já ao mesmo tempo para me defender da joveléu e tudo mais. Também muito importante, o Sr. Dona Mena está a ser a ajuda do meu guru espiritual, o Gustavo Santos. Eu até trouxe o livro dele, tu agarra-o agora. Porquê? Porque o agora é, portanto, depois do há bocado e antes do... já lá vamos. É muito importante este livro, e há aqui ensinamentos que eu gosto muito, que é, por exemplo, se eu não gostar de mim, quem é que irá gostar? Eu acho que não é... Bom, eu sei que está aqui, agora não sei se é do Gustavo Santos, se é do Buda, mas pronto, acho que é uma pergunta importante. Por outro lado, ao estar aqui, estou a pensar nas propostas todas, Sr. Dona Mena, que eu estou a receber, principalmente vindas da Arábia, o Al-Alil não para de me ligar para o telemóvel, é toda a hora, eu até inclusivamente já aprendi algumas palavras em árabe, não vá o diabo de ser-lhes, e eu ir lá para Ará, palavras como, por exemplo, Al-Mussarada, Al-Cagoitas, Al-Coviteira, Al-Toclismo, Al-Tocarro, pronto, esse tipo de coisas são importantes. O que me está a fazer mais confusão é os nomes, porque eles são todos ou Assam ou Mohamed, portanto, eu vou tratá-los a todos por coisa, que facilita. Eles estão a meter em cima da mesa das negociações um arém, dizem que me vá oferecer um arém, para mim, acho que é cerveja no topo do bolo, depois disso, eu acho que vou assinar, porque sempre ouvi dizer que mais vale um cagado na mão do que dois a voar. Bom, e agora, se me permitirem, vou voltar à minha meditação, que é para encontrar as minhas páginas de interior, obrigado, xa dona Mena, fica bem. Ah, menino e pudim, ah, peixe, se não pararem com a música, isto não é no spa para estarem com a música, isto é um besteiro de, ah, vamos lá, ter juízo. E com os pássaros, também eu não quero ouvir pássaros. Parece que estou num teledisco da Mafalda Veiga, já me estarem a passar a-me. Então, mas eu vim para uma camara ou vim para me enervar, não é? Ah, menino e pudim. Ah, menino e pudim. Muito obrigado, ministro Jorge Jesus, boa sorte para o agora e para o mais tarde. Para já.